Oi, crianças! Estão gostando das nossas aulas? Olha, olha, é para gostar e estudar. A tia está fazendo o máximo possível para facilitar o entendimento para vocês. Então, a tia está se esforçando bastante fazendo essas aulas para vocês, trazendo exemplos diferenciados com figuras para facilitar o entendimento, tá bom? Já que nós não estamos na sala, para te explicar pessoalmente, estou tentando fazer o máximo possível que vocês possam entender, tá certo? Vamos iniciar nossa aula de hoje. Matemática! Disciplina de matemática. Eu acho que o nosso conteúdo hoje é geometria. O que é isso, tia? Geometria que trabalha os conceitos. Nossa geometria está trabalhando nossos conceitos. E o primeiro conceito é em cima e embaixo. Olhem bem detalhadamente essa figura. Estão olhando. Quem está em cima do banco? É o Bidu ou é a Mônica? A Mônica, né gente? Mônica está em cima. Olha aqui o banco. Ela está em cima do banco. E quem está embaixo do banco? Embaixo do banco. Lembrando, embaixo do banco. O chão, né crianças? Vocês falaram Bidu? Bidu não está embaixo. Bidu está do lado. Embaixo do banco é o chão. Tá bom? Isso mesmo. Outro conceito que vamos ver. A tia deu um exemplo do chão, né? Embaixo. Mas tem outro exemplo aqui. Quem está embaixo do cascão? É a tampa do lixo? Não. É o guarda-chuva? Também não. Quem é, crianças? O porquinho. Muito bem. O cascão está em cima. E o porquinho está em baixo. É sim, senhor. Outro conceito. Na frente e atrás. São duas imagens aqui. Esta criança e esta aqui. Isto aqui é um escorregador. Na primeira figura. Que é esta que a tia está apontando. A criança, ela está na frente ou atrás do escorregador? Na frente. Muito bem. Na frente do escorregador. Na segunda figura. O menino está na frente ou atrás do escorregador? Atrás. Olha ele aqui escondido. Está atrás. Agora vocês vão olhar para a tia aparecida. Está aí. Quem está? O que tem atrás da tia aparecida? Isso mesmo. As letrinhas, a borboleta e a coruja, a corujinha que está também atrás da tia. Essa imagem aqui está atrás de mim. E quem está na minha frente? Vocês que estão me assistindo estão na minha frente, né? Muito bem. Vamos ver outro conceito. Esquerda e direita. É sim, senhor. Esquerda para cá. Onde está a cabecinha da tia. Direita para lá. Está bom? Esse mágico está segurando a caixinha, ou, desculpa, o chapéu, a cartola, como eles chamam, e está tirando de dentro um coelho. Essa cartola, ela está na esquerda ou na direita? Na esquerda ou na direita? Na esquerda, né, criança? A frente dela está para lá, para o lado da coruja. A frente dela está para o lado da coruja. Opa, desculpa. Para o lado da coruja. O ruim da tia é porque a câmera, ela faz ao contrário, tá bom? Por isso que a tia errou. Ela faz ao contrário. Então, ele está à esquerda. E essa outra figura aqui? Ela está apontando para onde? Para a direita, né? Para a direita. A direita é para lá. Está para lá. A direita. Então, essa é a esquerda. E essa é a direita. Entenderam? As posições. Vamos ver agora outro conceito. Mesmo sentido e sentido contrário. Essas crianças que estão aqui, o menino e a menina. Elas estão no mesmo sentido ou sentido contrário. No mesmo sentido ou sentido contrário. Dizem aí para mim. Isso mesmo. Elas estão no mesmo sentido. Estão indo para o mesmo lugar, né? Olha a posição delas. As duas estão de frente para lá. Estão vendo? De frente para lá. Estão caminhando na mesma direção. Agora, vamos ver outra imagem. Essa imagem aqui são quatro aviões. Os aviões que estão aqui, eles estão no mesmo sentido ou sentido contrário. Todos eles estão indo ou eles estão indo em direções contrárias. Isso mesmo. Estão em direções contrárias. Olha, esses três estão indo para lá. E esse outro está indo para cá. Estão vendo? Então, eles estão em sentido contrário. Um vai para um lado, o outro está indo para o outro. Esse é o conceito de mesmo sentido e sentido contrário. Quando eu vou para o mesmo sentido, eu sigo a mesma direção que as outras pessoas ou as outras coisas. Quando eu vou para o sentido contrário, um vai para um lado, o outro vai para o outro. Tá bom, crianças? Então, hoje estudamos geometria que fala dos nossos conceitos. Mesmo sentido, sentido contrário. Direita, esquerda, em cima, embaixo. Isso mesmo, não foi? Vimos várias coisas bem legais. A frente e atrás. São vários conceitos que nós vamos colocar eles já já em prática. Respondendo a página. Essa é a nossa atividade de casa, viu? Não é folha, é livro. Tá bom? Porque esse daqui ainda é conteúdo novo. Lembrando que tem que prestar atenção ao responder às páginas. E também, outro lembrete muito importante, qual é? Vamos pensar. Responder a atividade sozinho. Não precisa a mamãe estar dando a resposta para você, não. Tente fazer só. Depois que terminar, mostre a mamãe para saber se está certo ou errado. Porque se a mamãe ou o papai dar as respostas, vocês não vão aprender. Tem que tentar fazer sozinho, depois a mamãe e o papai dizem se está certo ou não. Tá bom, crianças? Mas tentem para vocês aprenderem. Na sala de aula, vocês sempre tentaram e fizeram certo. Em casa, tem que ser do mesmo jeito. Tá bom? Deixa a preguiça de lado. Vamos estudar. Estudar. Olha que isso serve para o nosso futuro. Isso mesmo. E não esqueçam, como é matemática, eu tenho que estudar o quê? Os números. De novo. Ah, tia, você não colocou número. Não coloquei número. Mas vocês têm que estudar. Mesmo sem ter números, eu vou estudar os numerais. Outra coisa também que a tia quer que vocês estudem. A tabuada de adição. Isso mesmo. A tabuada de adição. Tá bom? Para aprender a somar. Certo? Chegamos ao fim da nossa aula. Capriche no estudo. Tchau. Até mais. Tchau.